Que delícia! Mamá eu, mamá eu, mamá 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 eu Novinha tu me fascina, você é uma delicinha Você me deixa loucão, quando usa essa boquinha Vai tão pica de joelho, bota a mão na minha cintura Do jeito que prometeu Me olha nos olhos, mamá eu Mamá eu, mamá mamá eu Mamá eu, mamá mamá eu Mamá eu, mamá eu Mamá eu, mamá mamá eu Mamá eu, mamá eu Mamá eu, mamá mamá eu Novinha tu me fascina, você é uma delicinha Você me deixa loucão, quando usa essa boquinha Vai tão pica de joelho, bota a mão na minha cintura Do jeito que prometeu Me olha nos olhos, mamá eu Mamá eu, mamá 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 eu Mamá eu, mamá eu Mamá eu, mamá 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 eu Mamá eu, mamá eu Mamá eu, mamá eu